Limite da cidade de League City. População 100.053. Meninas, lembram das regras? Contem as regras pra Mimi. Nada de tocar nos móveis, nem no sofá. Nada de tocar nos móveis, nem nada de subir no sofá. Hazel, veste as suas roupas. A mamãe mostra casas pra gente todos os dias, desde que a gente voltou. Eu confesso que eu tô bem desesperada. Eu só quero encontrar uma casa que seja boa pra gente. Cadê o Adam, hein? Já, já ele vem, tá trabalhando. Ele disse que ia encontrar a gente aqui. Eu andei procurando, procurando e sabe? Tá bem difícil encontrar uma casa que possa comportar a sua família toda. Ó, fiquem aí na escada. É, a metragem dessa casa é menor do que a que vocês têm. Mamãe, 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 mamãe. Tem quatro quartos, tem escritório? Bom, essa sala é escritório, mas ela é considerada um quarto. Ah, um quarto é o... Então ela só tem três. Isso. No momento a gente só tem cinco quartos. E se tiver que me contentar com três, então que seja. São só seis meses, então eu acho que a gente não tem opção de ficar escolhendo. Lembre-se, sem tocar, hein? É, não toque nada. Não toque. Tem um chuveiro aqui. Muita coisa do nosso. Esse chuveiro é bem grande, hein? Cabe vocês todas. Tá tudo bem. Olha, esse aqui é a suíte? Outro chuveiro, não tem banheira? É, eu sei. Eu queria muito encontrar uma casa com tudo que a gente precisa. Mas a cada dia que passa, eu sei que aquele mofo tá crescendo de novo. Então, isso quer dizer que elas vão ter que tomar banho de chuveiro seis meses. Tudo bem. Sai daí de dentro. Não, senhora. Azul. É, é azul. Talvez as quíntuplas cooperem. Quem garante? Não, senhora. Espera, é melhor ter certeza que ninguém vai se trancar. Vamos, saiam desse armário. Dá pra pôr duas aqui e talvez pôr a cama da Parker desse jeito, nesse espaço. Opa, parou, gente. Quais eram as regras sobre os móveis? Vamos, saiam já daí. Será que eu vou ter que contar, Ava? Então, aqui ficariam a Parker, a Ava, a Parker, a Hazel e a Riley. Vamos, vem, vem pra esse lado. Cadê a Riley? Será que cabem duas aqui e a Blake daquele lado? Ei, parou. Não mexe na persiana. É sério, hein? Não toque nada. Não mexam aí. Ei, aviso número um, olha pra mim. A gente tá em um Hazel. O que que é isso? Todo mundo, me diga o que que é número um. Hazel. Para. A gente para e escuta as regras. Quais são as regras? Não tocar. As meninas não estão ajudando muito com o meu nível de estresse. Mas eu tô tentando ver as coisas positivas na casa, porque a mamãe não tem outra casa pra mostrar pra gente. Essa pode ser a nossa última opção. Olha, papai. Oi. Calma, a gente tá no número um, papai. A gente tá no número um. A gente tá no número um? Vocês mexeram no quê? Não é pra mexer. Tem pontos bons e ruins, dependendo de como você vê. Mas ela só tem chuveiros. Eles são só chuveiros comuns. Só tem chuveiros? E as meninas caberiam lá, mas não sobraria nenhum espaço. Eu acho que... Porque essa casa é quase 90 metros quadrados menor. Você ainda não me disse uma coisa positiva, amor, então... Bom, eu não sabia como ela era antes de eu entrar aqui. Nós temos que tomar a decisão certa dessa vez. E podemos até abrir mão de algumas coisas e dar um jeito por uma semana ou... Ou algumas semanas, mas eu não acho que vai dar pra fazer isso toda a vida, sabe? Vai ser bem difícil. Ele tá sujo. Você viu um lagarto? Nessa casa tem lagartos. Vocês gostam, né? É o meu lagarto. É um lagarto marrom. O nome dele é Fred. Eu adorei a vista. É bonita, mas... O lago tá bem ali. Tá bom, eu vou soltar ele, tá? Deixa eu um pouco nervosa. E o problema é que ela tá vinda. Não tá pra lugar. Eu não consegui encontrar nada pra lugar. Então essa casa não tá pra lugar. O que você queria? Que a gente comprasse outra casa? Talvez eles aluguem pra gente. Eu não sei. Não tem casa pra alugar. Mas nessa casa a gente teria um grande problema com um quarto a menos. A gente não vai encontrar uma casa onde caiba tudo numa boa, porque a gente não é uma família normal. Mas olha só, a gente mal começou a procurar, Daniele. Eu não tô entendendo por que o Adam não tá tão desesperado quanto eu. Porque a gente precisa se mudar agora. Daniele. Ok, eu sei. Eu sei, eu sei. Olha, você só me disse coisas negativas sobre essa casa e depois vem com esse papinho de Ah, vamos comprar ou vamos tentar comprar. Eu só tô tentando pensar em como fazer isso funcionar. Eu acho que a gente não devia tirar nenhuma conclusão apressada. Eu não sei mais quanto tempo disso eu vou aguentar. O mofo já acabou com o feriado de ação de graças e mais uma vez eu tô brigando com o Adam porque a gente não consegue concordar. Eu tô chegando no fim da linha. Eu só tô tentando pensar em como fazer isso dar certo. Como que seria isso? Eu não tô dizendo o que é isso. Não, não, não vão entrar aí não. Mamãe!